Boa tarde pessoal, meus amigos, como é que vocês estão? Estão todos bem aí? Galera, sejam bem-vindos ao meu canal, Criador de Porcos Caipira Se vocês não forem inscritos no meu canal, se inscrevam aí, ativem o sininho E não esqueçam de deixar o like, beleza? Tá filmando pra vocês aqui hoje, ó Filmei de manhã cedo Que deu uma chuva da noite Tinha dado 53mm Agora é meio-dia Tornou da outra De 55mm Não chegou nem 55mm não, 54mm e pouco parece No marcador Olha o estrada que fez aí na banca, olha Cortou todinha Agora não dá pra sair, nem quem sobe na estrada e nem quem desce Olha Olha aí, ó Pessoal, vem e deixa as motos aí, ó Não tem como passar Olha pra vocês verem aí, ó Não dá nem pra passar a pé Pra poder passar a pé Tem que passar segurando uma aranha, mano Ali na cerca, ó Onde é que ela cortou lá, ó? Deu uma barragem, cortou pra outra Cortou uma banca lá em cima Graças a Deus, a chuva foi bem abençoada, viu Olha Nossa Olha Tá esbarrancando tudo, ó Você vai pisando que um pouco a bicha tá esbarrancando Olha Agora ela já passou mais Ela tá Teve mais forte aí, ó Onde é que ela passou tudo aqui por cima Olha Agora ela já baixou mais Olha as motos aí, ó Olha Valeu, galera Se inscreva aí no meu canal Ativa o sininho Não esqueça de deixar o like aí, beleza? Agradeço pela força aí Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo Beleza? Valeu Tchau, tchau 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 Tchau